Música É a cruz de Cristo que nos sustenta em pé no meio da pandemia É a cruz de Cristo que nos sustenta neste momento de caos político É a cruz de Cristo que nos sustenta neste momento de guerra civil É a cruz de Cristo que nos sustenta no meio da fome e no meio da morte Pode viajar o N1, 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 pode viajar o N9 Mas eu citarei o que Jó citou no capítulo 19, verso 25 Eu sei que o meu Redentor vive e ainda que é bom Ah, meia, meia, meia Meia, 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 meia Música 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 Música